Um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil está sofrendo com a crise. Desde janeiro, os hotéis na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, registraram queda de 30% no número de hóspedes em relação ao ano passado. São 20 quartos neste hotel no centro de Gramado. Suítes com aquecimento e banheira de hidromassagem. Até janeiro, todos os cômodos estavam ocupados de segunda a domingo. Em fevereiro, começou a queda. Quando visitamos o local, eram apenas três hóspedes. Bom, a crise econômica chegou muito forte e muito rapidamente. Então, nós percebemos que nós tivemos que fazer uma adequação nos nossos custos fixos e nos nossos custos variáveis. Desde o começo do ano, os hotéis da Serra Gaúcha registraram queda de 30% no número de hóspedes em relação ao mesmo período do ano passado. Para driblar esse mau momento, o setor aposta em algumas vantagens para o cliente. Uma diária para reservas efetuadas de sexta a domingo ou 50% de desconto para reservas efetuadas durante a semana, de segunda a sexta-feira. O Leonardo se rendeu. Veio de Belo Horizonte só porque a hospedagem coube no bolso. Liguei no hotel e vi uma grande oportunidade, uma condição bem diferenciada pelo hotel. E estou super feliz aqui, conhecendo a primeira vez aqui em Gramados. A queda na arrecadação tem reflexos no mercado de trabalho. Desde o início do ano, 222 vagas foram fechadas em hotéis da Serra Gaúcha. Neste, os oito funcionários continuam empregados. Mas para honrar os salários, foi preciso uma boa promoção. A diária em um desses charmosos chalés caiu de 360 para 160 reais. Dez estão ocupados e o gerente garante, se pechinchar, pode ficar mais barato ainda. Sempre vale, né? Dependendo do tanto de diárias e tal. Às vezes também hóspedes que já retornam várias vezes. Então tem toda a negociação.